Zé Viage, liderança política aqui em Santana Jesus, ele que coordena a campanha em pró da eleição de Ricardo Machado em busca de votos que possam levá-lo à Assembleia Legislativa como deputado estadual pelo PT. O que é que foi preponderante a escolha de Ricardo Machado, ex-prefeito de Santo Amaro? Bom dia, minhas carinhas, obrigado pela entrevista, caros internautas que nos ouvem. Veja bem, a escolha de Ricardo foi a importância do conhecimento, da experiência dele como prefeito. Se elegeu, se reelegeu e elegeu agora a sua esposa, que é a atual prefeita de Santo Amaro. Muito experiente, inteligente, fez um grande trabalho, mudou a cara de Santo Amaro. Existem duas coisas em Santo Amaro da purificação e na nossa região do Reconco. Uma é antes de Ricardo e a outra é depois de Ricardo. Santo Amaro, como o Vagre disse, é conhecido na Bahia inteira e no Brasil inteiro. Tem gente de Santo Amaro em todo canto desse país, em todo canto do Estado. Então vamos conversar com todo mundo, ele merece. É um lutador fiel, correto. Meu amigo, eu faço questão de pedir. Você me pediu, eu já me dei, mas vou tornar público. Esse aqui tem o meu voto pessoal para deputado de Santo Amaro. Pelo trabalho que ele tem feito e pela competência na gestão pública. Então precisamos desse cidadão, desse deputado, na Assembleia Legislativa da Bahia. E o que tem feito ao lado de sua equipe para alcance de votos que possa contribuir à eleição do candidato? Mas, Carinha, voto é a arma que o eleitor tem para dar seguimento à democracia. Essa arma que o eleitor tem, ela é tão poderosa que consegue mudar a vida de todos os cidadãos baianos e brasileiros. Veja bem, quando você vota numa pessoa que não tem competência, uma pessoa que é ruim, você vai ser governado pelo pior. Então, isso chama-se democracia inteligente. Isso chama-se saber votar. Zé Viagem, como é que tem sido realizada a campanha? O que a população pode esperar do candidato em sendo eleito deputado estadual? Mas, Carinhas, a campanha está sendo feita com os pés no chão, gastando sola de sapato, solicitando ao eleitor e conscientizando a ele da importância do voto dele. Por causa de um voto, você ganha ou perde uma eleição. Veja bem, o eleitor gosta disso. O eleitor tem que ser respeitado. Esse negócio de jogar santinho, esse negócio de oba-oba, isso não leva a nada. O eleitor merece ser respeitado e o voto dele mais ainda. Porque é muito importante para a democracia e para a formação política de um povo. Olha, sem sombra de dúvida, é tirar as dúvidas das pessoas, daqueles indecisos, e mostrar força também. Hoje, a praça aqui ficou lotada. Eu tenho certeza que agradou muito os olhos de Wagner, de Rui Costa, de Otto Alencar e do povo principalmente. Porque pode ver a força do trabalho, que é o reconhecimento e a gratidão que esse povo tem e deve ter, dando o seu voto a Jerônimo no pedido de Rui Costa. Como é que tem sido as suas andanças em outros municípios da Bahia? Cansativa, mas super proveitosa. Está valendo a pena. Já são quase 100 municípios que nós estamos na Bahia já. Como amanhã mesmo, já estou saindo de Santo Amaro, indo na Bom dia Azul da Lapa. E tenho certeza que o que estou vendo na Bahia é que vai dar Jerônimo no primeiro turno. E eu estou muito confiante com a minha vitória também. A importância do evento começa aqui hoje, Alessandro? Sim, nos fortalece enquanto políticos e enquanto gestão. mostrando que a gente está no caminho certo, que é essa equipe que Santo Amaro precisa, que é esse time de Rui, de Wagner, e que agora é Jerônimo, nosso eterno Lula, Otto, meu marido Ricardo Machado, que está candidato a deputado estadual, e nosso grande querido Paulo Magalhães, que também está candidato a deputado federal, que representam Santo Amaro. Você esperava que o governador, que ele faça o próprio voto a Ricardo? Sim, eu fiquei muito surpresa, mas no fundo eu sabia que o coração de Rui é de Ricardo.